Música A Comissão de Servidores Públicos do Estado debateu nesta quinta-feira, durante a audiência pública virtual, a política de recomposição salarial dos servidores estaduais, que acumulam perdas de mais de 45% pela inflação. A inclusão dos planos de cargos e salários e a recomposição salarial dos servidores públicos estaduais além da realização de concursos públicos e a convocação dos aprovados nas novas regras de regime de recuperação fiscal foram os temas discutidos na audiência. E nós aprovamos um plano de trabalho, foi aprovado por unanimidade, todos os membros da comissão apresentaram as suas propostas, as suas linhas de trabalho e o deputado Flávio Serafini foi o primeiro deputado a colocar no plano de trabalho as discussões referentes. Os servidores estaduais não recebem reajustes salariais há mais de sete anos. Além disso, várias categorias não têm plano de cargos e salários, o que tem gerado o empobrecimento da classe. A recomposição salarial é uma pauta urgente, ela é emergencial. Nós estamos falando aqui de dignidade da pessoa, de dignidade humana. Nós temos categorias que estão com defasagem de 50%, 60%, 70%. O servidor deixou de ter um salário de consumo de bem e serviço para ter um salário de pagamento de dívida. A representante da Defensoria Pública falou sobre a necessidade de se discutir o assunto, já que os servidores deveriam ter revisão de ajustes anual, segundo o artigo 37 da Constituição. Sempre é dramática a discussão de recomposição salarial do serviço público, mas nesse momento ela se torna ainda mais dramática. E ela é dramática porque não se aplica o artigo 37 da Constituição que prevê a reposição anual. Então, o tempo passa e quando se tem aí sete, oito, às vezes dez anos sem reajuste, a inflação é grande e a reposição causa um impacto sempre maior. O plano de recuperação fiscal que está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Nacional é a que vai nortear a possibilidade de crescimento e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro para a próxima década. O representante do Executivo, Marcos Salles, disse que o tema tem sido debatido pelo governo e que as Secretarias de Fazenda e de Planejamento e Gestão estão elaborando um estudo para planejamentos futuros. Será feito pela CEPLAG, junto com a Fazenda, um estudo muito minucioso para que a partir, se tudo correr bem, no ano que vem, isso esteja aplicado de forma correta no planejamento do ano seguinte. O deputado Flávio Serafini disse que vai solicitar nova audiência com a presença da Secretaria de Fazenda para esclarecimentos. Essa situação nos coloca a necessidade de realizar outra audiência o mais rápido possível e, previamente a essa audiência, nós vamos encaminhar um pedido de informações para a Secretaria da Casa Civil, para a Secretaria de Fazenda, para o Rio Previdência, onde a gente vai solicitar projeções, projeções de cenários, que a gente quer se debruçar sobre isso. A gente sabe que quem viveu a experiência de um Estado quebrado entra num debate como esse com muita responsabilidade. Não queremos que o Rio de Janeiro quebre de novo.